Gente, hoje eu vou aqui passear na Nova Megalark, que está sendo inaugurada, é no centro e eu vou lá ver o que que vem lá, passear um pouquinho e mostrar pra vocês, tá bom? Bem na região central. Olha pessoal, já estou aqui dentro da loja, vou mostrar pra vocês, está bem bonito aqui, tem bastante promoção e bora lá passear um pouquinho. Aí está, aqui é maravilhoso. Olha o refeiço de Natal. 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 Está muito cheio aqui, gente. Vamos passear. Vamos passear. Vamos lá, de carinho, de carinho, de carinho, de carinho, de carinho, de carinho, de carinho. E aqui tem umas coisasinhas, pra rua, de carinho. Ah, esse aqui é difícil. E aqui são dois andares, pessoal. Vou mostrar em cima também. Vamos ver a parte de praia depois. Olha o que está lá. Olha o que está lá, gente. Olha o que, gente. Olha o que, gente. Olha o que. Dois andas em 9. Olha o que. Olha o que, gente. sete e noventa e nove. Várias cores. Um. Vamos lá para a praia. E aqui, gente. Olha o que está lá na cidade. Eu sei. Olha o que está lá. R$ 7,49, quase R$ 49,00 Olha, parte de cuia, de cadeirinha, de cadeira Deixa eu ver se a cadeira tá barata aqui, vou lá pra vocês, peraí Não, em 99, achei barato também Deixa eu ver se é mais barato Deixa eu ver se a cadeira, vou lá pra vocês Se a cadeira, vou lá pra vocês Nenhum, arroz, não, não, não Não, 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 não. Menina, menina Tem um prato aqui, ó 4,99 Tá lindo Olha, kit Tá baratinho esse kit, olha 10 reais, olha Que gracinha Jogo de utensílios Muito legal, passear mais aqui Faca Tem kit assim, ó Limpo, tá Os presentes, são o seu preço Ah, 29,99 30 Muito legal Vem com a tesoura Tem de várias cores Olha, gente, vou mostrar a parte do enfeite pra vocês A parte dos pratos Pra mesa, costa, olha Olha que lindo lá, o jogo Tem de flores também Acho que esse é a hora Olha que lindo, tá feio Porta de prato Porta de prato Faixa de bola Muito bonita loja Ó Muito barato De 22,99 Tem 9,99 Essa aqui De 24 Tem 9,99 Ó Essa aqui É assim, ó Que pudrava Bem víctima, gente Muito barato Muito barato mesmo E essa aqui tem tanto, ó Tem víctima também Parte de xícaras Um monte de xícaras, ó Pequenoinho Tem esse nosso aqui, ó Tejeira Tem mais um monte de garrafa aqui Vou mostrar pra vocês, ó Ó, de gata Dois dá parte de prato? Bom Dois pratos, que eu bolo Prato, tigela R$ 13,99 R$ 9,00 Esse aqui é pratinho de sobremesa O branco tem a variação Ó gente, tem colherzinha de silicone aqui R$ 22,00 R$ 23,00 Tem a parte de pegador Estoffe aqui de bater Pão duro Nuva Mostrar a parte de alumínio pra vocês Olha, conchas, espumadeiras E tudo aqui Essa parte aqui, ó Estão baratinhas essas colheres R$ 3,49 Tirei um negócio Procurei, claro Quero ver a canela Olha, gente, espumadeiras Ó, esse aqui vem com esse negócio aqui, ó Esqueci o nome disso aqui, gente É uma peneira, um escorredor É um negócio de fritura Pra fritar, ó A frigideira, gente Pôr muito pizza R$ 27,00 R$ 34,00 R$ 39,00 Tem panela também Panela de R$ 79,00 Tem assim, ó Tem assim, ó R$ 64,00 Bonitinho Ó, a fila inteira R$ 52,00 Essas leiteirinhas aqui Estão muito boas, ó R$ 17,00 R$ 18,00, né? Olha Olha R$ 37,00 Ó, gente Tem um negócio de cuscuz Cuscuzero, ó R$ 48,00 Legal esse aqui, ó Mais panela Assadeira Olha, gente Baratinha as panelas R$ 50,00 R$ 49,99 Vou pegar uma aqui Ó Aluminho reforçado Poxa Tem um de revestimento também Só não sei se é o mesmo preço Será que é? Ah, não É só a foto, ó Só a foto, tá vendo? Ela é de aluminho Muito barata, tá? Ó, gente Sorte de pasta Nozinha, ó Dois minutos novos Olha que lindinho Ó Xixi Olha as coisas Tchau Ó Pimioninho, ó Tudo nisso é isso Pimioninho É No, por isso Eu não sei o que Pimioninho Olha os bonichinhos! Bonichinho! Não, olha, encaixa bem! Várias cores e vários tamanhos Olha a parte de flores Rente, olha! Um pouquinho difícil, olha, deixa eu ver Quanto faz um pouquinho aqui Olha! Eu não entendo aqui para não Ah, estou surpresa Para chegar ela rasgou Não, estou surpresa Olha! Olha! Esse de cima é 44,99 Olha! Olha! Um pouquinho, um pouquinho Um pouquinho, olha! Um pouquinho, olha! 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 Um pouquinho, um pouquinho Olha! Um pouquinho, um pouquinho Olha! Um pouquinho, um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho Olha! Um pouquinho, um pouquinho R$ 24,00, tem bacia, tem cheiro, só. Isso aqui, ó, desreciclável, elástico, capela. R$ 49,00. R$ 29,00. R$ 29,00. R$ 29,00. É melhor ir pra você. Ó, é que é assim, eu gostei. R$ 39,00. R$ 39,00. R$ 39,00. R$ 49,00. R$ 49,00. R$ 49,00. O que é mais linda praia, tá vendo? Tenda, piscininha, piscininha... Tem muita coisa piscininha. Tem uma parte de brinquedos. Tem uma parte de brinquedos. Tem uma parte de brinquedos. Um pouquinho mais de baixo.